Eu sempre gostei de desmontar as coisas, tentar entender como as coisas funcionavam pegar o carrinho de motor de revolta e desmontar, para ver como é que o motorzinho funciona, aquela coisa toda e eu então estava com uns 13 anos, eu tinha uma oficininha lá no barraco, lá atrás de casa peguei a frigideira, uma geladeira velha que meu pai tinha e desmontei ela toda vi que o motor estava funcionando, vi que o compressor funcionava mais ou menos aí usei o motor para fazer um esmeril, usei o compressor para fazer um compressorzinho de ar e aí fiquei me questionando, pô que legal, vou pegar esse motor, vou colocar num gerador e vou alimentar o gerador no motor, e aí então se eu der um impulso, o gerador vai gerar energia vai alimentar o motor, que vai girar o gerador e teoricamente essa porra não para, pensei comigo né Tinha 13 na época, mais ou menos Aí eu falei com meu tio, tinha um tio que me visitava todas duas vezes por ano, meu tio que é formado no ITA e aí eu comentei isso com ele, e para minha decepção ele fala, pô, eu lamento informar, mas uns 200 anos atrás já pensaram nisso e já resolveram, viu que não tem jeito e eu fiquei muito chateado com aquilo, mas como assim não tem jeito, tem que ter um jeito não é simples a ideia, só que pensa comigo, quando o gerador for a gerar energia vai ter que ter alguma fricção lá dentro, vai ter que ter algum tipo de atrito, vai fazer algum barulho vai esquentar um pouquinho, já é perder energia quando o motor receber essa energia e for gerar energia dele, vai ter um pouquinho de fricção vai ter um pouquinho de aquecimento, vai ter um pouquinho de perda de energia o que se conseguiu é cada vez melhorar mais e mais os geradores, mais e mais os motores hoje então tem motos contínuos instalados em alguns lugares que tu bota ele para girar e ele demora meses para parar dando a sensação para o experimentador no começo que está funcionando ele fica excitado, já tem moto contínua que ficou funcionando anos antes de parar então o cara até se ilude, caramba, está funcionando mas não é que a perda de energia é tão pequena que tu vai demorar meses ou anos para perceber que ela está ocorrendo aí eles começaram a tentar outros tipos de moto contínua usando ímãs, por exemplo, para não precisar ter motor elétrico e infelizmente até hoje a gente não conseguiu ir outra se a gente conseguir, pensa bem, tudo bem, conseguimos montar uma moto contínua mas na hora que tu for pegar uma gota daquela energia para aproveitar ela tu vai estar tirando a energia de circulação e aí ele já vai circular com menos intensidade, certo? mas não é, não estou dizendo que não é importante é importante porque é com esse tipo de pesquisa que se descobre melhores materiais melhores motores, melhores geradores e nós saímos então de antigamente as geladeiras consumirem uma energia enorme com motores terríveis e hoje nós temos geladeiras super econômicas mais silenciosas em função das pessoas tentarem procurar o impossível, certo? então vale a pena, e eu, cara, se tivesse tempo se tivesse tempo hoje ia querer ter uma oficininha e ficar brincando tem tanto brinquedinho eletrônico que pode comprar e montar hoje tu puxa pela internet, pô, quero preciso disso, disse disso aí tu vai lá e manda o teu brinquedinho é só uma cortina minha mãe montou um negócio pro iPhone 4 tu pega, bota o iPhone dele, baixa o videoclipe e ele aparece numa tela gigantesca minha mãe não quer mais ver na TV, fica minúscula é a parede inteira assim, tudo projetado pro iPhone tem todo o projeto dele assim, minha mãe não ficou amanhã e queira montando o negócio só pra ficar vendo o negócio projetorzinho que tu conecta direto no iPhone não, só falta o iPhone assim, um pézinho e ele liga assim, em qualquer parede, qualquer coisa aí a tela do iPhone fica projetada é, fica tipo o videoclipe passando, gigantesco a TV fica minúscula é o único problema com os projetores atualmente, né? eu também sou adepto do projetor porque tu faz um investimento muito mais baixo e consegue uma tela muito maior, né? dependendo do ambiente que tu vai ver, vai muito a pena eu tenho dois projetores eles vão até de 200 polegadas eu nunca usei nas 200 polegadas que fica bizarro, né? mas é muito legal o problema é que um projetor geralmente tem 5 mil horas de duração e uma televisão tem 100 mil horas de duração certo? então se for pra uso todo dia no caso do projetor, né? pode acabar não valendo a pena e o bom é a praticidade, né cara? projetorzinho desse tamanho coloca no chão o fúço não, o dela é o celular ainda é tipo uma coisa assim, ó a gente tá no carro ah, é botido no próprio celular? é um iPhone aqui pro... ah, eu não sei se é isso é só, é muito massa ela queria botar no caminhão pra ficar passando no caminhão é uma... é muito legal é legal, o caminhão é, a gente tava viajando, né? ela olhou o caminhão ai, vou botar vai ser o caminhão mais famoso da cidade imagina passando no caminhão não, ela não tava dirigindo galerinha, olha só poucas coisas faltam sobre espelho plano falei de translação, de rotação duas coisinhas que eu quero citar o que que é a história do campo visual? campo visual de um espelho é aquilo que tu pode enxergar através de um espelho imagina que teu olho está ali e o espelho está acolá o que será que tu consegue ver através, né? desse espelho, certo? numa condição dessa olha como é que tu faz tu pega o teu olho e dispara raios laser do olho um raio laser atinge a parte superior do espelho é, exatamente outro raio laser é o ciclope na verdade, né? beleza? ou, se bem que o Superman também tem os raios laser do meio é, pode ser o Superman também é, pode ser galerinha o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão então se eu pegar essa reta normal aqui e duplicar, né? eu tô fazendo o raio refletido e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão peguei a reta normal vou duplicar a distância e aqui está o outro raio refletido no espelho e lá vão os raios para o infinito e além galerinha o cara poderia falar pro senhor tu pirou? ninguém solta raio laser pelo olho ué, mas se o raio faz o caminho de vida não tem outro que faz o caminho de volta? então eu sei que a partir desses raios que eu marquei se o raio chegar por aqui ó ele já tem chance de atingir meu olho? tem se o raio chegar por aqui tem chance de atingir o olho? e se ele chegar por aqui por aqui por aqui por aqui ou qualquer lugar dessa região tem como bater no espelho e ir pro meu olho? tem e se chegar por aqui? não não, porque vai passar direto não vai bater no espelho ou seja tu pega onde está o olho do sujeito tira um raio saindo do olho do cara como se ele fosse o Superman e faz esse raio bater nas extremidades do espelho aplica a segunda lei da reflexão os raios refletidos vão determinar o famoso campo visual então se tiver dentro dessa região é o campo visual do espelho se tiver fora não vai dar pra ver através do espelho beleza? na verdade já sai um raio de luz do nosso olho né? é assim na verdade não, não sim se eu estou te vendo tem luz saindo do teu olho em direção a mim certo? só que não sai do interior do teu olho é por isso que eu vejo o pretinho ali porque lá de dentro não está vindo quase nada de luz concorda isso comigo? mas a parte branca da ilis está saindo luz do teu olho então não é um absurdo falar que tem um raio de luz saindo ali eu falo essa bobagemzinha pra galera marcar mas não é um absurdo falar que tem luz saindo do nosso olho se eu estou vendo tem luz saindo daquela região show de bola pessoal o que tu acha que eu deveria fazer com esse espelho pra aumentar o campo visual? torcer ele assim assim ou assado? assado é né? se eu torcer ele assim aí esses raios vão começar a diminuir vai diminuir o campo visual se eu dobrar esse espelho dessa maneira eu vou espalhar esses raios e aumentar o campo visual por isso que nos espelhos retrovisores de alguns carros ou nas esquinas dos prédios tem aquele espelho que é assim certo? que aí tu consegue ver toda a esquina fica tudo pequenininho mas tu consegue ver um monte então o campo visual fica ampliado nos espelhos convexos vai se cortar vai ficar esquisito vai ficar partido o campo visual vai ter um pontinho no campo visual que é quase nada de ver nada vai ter um negócio assim daí vai continuar vou pegar uma hipótese aqui o olho do cara bate e atinge em cheio o espelho por exemplo bate e atinge o espelho em cheio pra ficar fácil de a gente compreender então o campo visual ficaria toda essa região aqui certo? fica bem esquisito o campo visual absurdo e quando é que eu vou usar isso? não, na verdade é quando tu quer ampliar alguma coisa então tu quer ver menos coisa mais maior aí tu usa o espelho com o campo só que o objetivo às vezes com o campo visual é aumentar e aí a mesma situação olha o que vai acontecer reta normal o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão reta normal o espelho o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão isso sim é campo visual certo? espelho é verdade então assim aquela história do ninja no filme no filme o ninja tá lá olhando pro inimigo dele e ele olha no olho do inimigo e vê uns bandidos chegando por trás ele mata todo mundo porque ele usou o olho do inimigo como espelho convexo você que tem essa ninja os ninjas são mortos eu estudou física pra saber que ele cara ou então ou então na verdade na escola ninja dele o mestre ninja foi explicando as coisas da vida sem muita física mas esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei de cara tem aquele programinha idiota lá os super humanos do Stan Lee na Discovery e a maioria do que eu vi é idiota mas se diz eu vi um cara eu fiquei um pouquinho aberto um ninja moderno lá diz ele que parte uma bala de uma arma com a espada aí pegaram uma arminha de pressão pelo menos é de pressão tudo bem mas a porra da balinha de pressão que é menos que um aquela balinha ou falzinha é metade do tic tac a balinha dele branca sai a 300 metros por segundo a 300 metros por hora da arma o cara estava a 20 metros e dispara na cara do samurai moderno o cara está com a espada na bainha ainda quando o cara atira ele vai lá e e não é que o filho da puta na segunda tentativa parte a baguinha ao meio não ao meio mas tira uma lasca da baguinha e na primeira tentativa ele atingiu a baguinha só não cortou mas ele atingiu com o fio da espada a baguinha se eu não tivesse visto a coisa bonitinha com uma cientista do lado filmando eu ia dizer que tem ninguém na escola então os caras nesse caso o treino chega a um limite de precisão claro que ele deve passar o dia inteiro fazendo isso chega a um limite de precisão o cara consegue fazer na hora tira na hora e na tirada ele já pula o cara tem um reflexo um pouco acima da média fizeram o teste do reflexo do cara no programa e viu não é nada de sobre-humano o reflexo dele mas é um pouco acima da média e o cara tá tão treinado que tu imagina a baguinha chega logo depois do barulho o som é 340 metros por hora certo? mais ou menos 340 metros por segundo não, não então tá aí a explicação eu tava achando esquisito mas ó o som chega bem antes da bolinha o som anda mil e poucos sons por hora então é pelo som que ele seguia ele escuta o barulho da arma disparando e pelo barulho da arma disparando ele já sabe que logo é seguida é um viagem mas ele tinha uma coisa deve fazer isso desde que tem 5 anos de idade deve apanhar do pai da mãe é exatamente deve apanhar não é nada ruim o pai a mãe devia atirar nele ele tem que se defender é boa é isso aí quero ver se não vai ficar ali essa boca ali é um negocinho lá né galerinha ó a tua tarefinha é só fazer só fazer página página ou beleza 16 tá mais que bom isso tarefinha página 16 física muito obrigado pela paciência e pela atenção não deixem de fazer a tarefinha dispensável alguns 40 5 5 que v v v Obrigado.